Uris Marcos Pronto, tá feito, tá pronto Pode estar aqui Marcos, Marcos Boa tarde, Marcos Eu sou o Marcos, pra quem me conhece Pra quem me conhece também É o seguinte, eu trouxe aqui um documento Que eu queria... Cidadão que conhece, também conhece A carteira da aula dos músicos do Brasil Peguia de 87 Esse era um grande sonho Que eu tinha na minha vida Antes era aprender o instrumento Depois foi um sonho realizado Esse aqui é um diploma Que eu consegui com 6 meses de curso De partura musical Depois eu passei de concurso A ordem dos músicos hoje Tá impedida de fazer Não tá impedida Mas hoje A ordem dos músicos procura Não mais fiscalizar o músico pobre E fiscaliza o músico rico Entendeu? Então a ordem dos músicos não obriga mais O músico pobre a se pediar Mas deveria Porque essa é a nossa lei morte Essa é a nossa lei morte Essa é a nossa ordem A ordem dos músicos Não é dos funcionários da ordem dos músicos São dos nossos Então, vocês devem rever a visão de vocês Sobre a ordem dos músicos Então, vocês devem ver Eu tenho a nossa lei